O Papai Noel convida você a comprar no Supermercado Paulino em Caicó, porque é o melhor da gente, o maior daqui. No Supermercado Paulino, até o Papai Noel faz suas compras para o Natal e o fim de ano. Os clientes aproveitaram também para abraçar o Papai Noel, que queria apenas comprar, comprar e economizar. Se até o Papai Noel sabe onde comprar e pagar bem menos, então corra logo e faça você também suas compras de Natal e Ano Novo no Supermercado Paulino. Ah, você pensa que o Papai Noel é besta? Ele está também louquinho para ganhar o carro zero quilômetro dia 31 de dezembro. Compre hoje mesmo acima de 50 reais e receba o cupom. Supermercado Paulino, o melhor da gente, o maior daqui.